Então, você pode observar, observa, porque normalmente acontece isso Devido a algum tipo de pressão, sabe, que você está exercendo aqui Outro dia eu estava conversando com um cliente E ele me falou assim que ele não tinha, né Começou a dar uma manchinha aqui em cima Só que essa parte aqui, a gente dava para poder ver que estava bem vermelhinha Aí a gente descobriu o que acontece Quando ele ficava jogando, ele colocava o pé de ponta na cadeira Aí começou a dar problema, entendeu Por isso que eu estou te falando, que normalmente é alguma coisa que você anda fazendo Com um hábito assim muito forte, que está cozinando isso, entendeu E agora você fica de olho Mas eu só apoio o pé assim, de ponta para dormir, sabe Entendi Porque jogar o jogo, porque não, sei lá, tem um gasto de jogar deitado Entendi Na realidade você joga ao contrário Não é? É Pois é, na hora que você for fazer isso, você coloca um travesseiro aqui nas pernas Para não deixar o pé ficar tendo contato assim direto com a cama Porque imagina, você fica pressionando ali durante horas, né Você fica jogando durante um bom tempo E aí, querendo ou não, você exerce uma pressão, né, no pé Você entendeu? Uhum Ué, vamos lá O que você vai sentir? Pressão, vai sentir que eu estou empurrando a unha Se eu estiver pegando, apertando em algum lugar que estiver te incomodando, você me avisa, tá? Sim Tranquilo Pois é, tá? Ó Sim E aí Obrigado. Tá de férias? Tranquilo? Uhum. É isso aí. E esse cantinho tava te machucando, tava dentro do seu dedo aí? Tava, tava dormindo. Então? Incomoda a gente fazer tudo, né? Uhum. Fazer esporte pra sem querer, nossa. Então, olha aí. A pontinha. Viu só? É. Tranquilo, sem dor. Vamos fazer um curativo agora. Isso aí vai ficar nota 10. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. E aí vai dar bem tranquilo hoje, hein? Sem dor, né? Hum, hum. Se fizer assim, dói? Ótimo. Tranquilo, hein? Que tranquilo. Eu tô com o chão, tá vendo? Hum, hum. Pronto? Pronto. Pronto? Pronto. 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 O que é isso?